Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cplpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. No Brasil, algumas regiões impõem restrições a viajantes provenientes do estado de Amazonas. Algumas regiões brasileiras estão a impor restrições aos viajantes provenientes do estado de Amazonas. Algumas regiões brasileiras estão a impor restrições aos viajantes provenientes do estado de Amazonas. Medida similante foi imposta pelo Reino Unido, que proibiu os vindos de Portugal e da América do Sul por causa da nova variante do coronavírus. O Brasil ultrapassou a barreira das 208 mil mortes devido à Covid-19, após somar mais de mil óbitos pelo quarto dia consecutivo. Também pelo quarto dia seguido, o país sul-americano somou mais de 60 mil novas infecções pelo novo coronavírus, num total que acende às 69 mil pessoas diagnosticadas nas últimas 24 horas. Assim, o Brasil é a nação lusófona mais afetada pela pandemia e uma das mais atensidas no mundo. Quanto à taxa de letalidade da Covid-19, o país atinge os 2,5%. Também no Brasil, a inflação fixa-se em 4,52% em 2020 e é o segundo registro mais alto desde 2016. A inflação no Brasil fixou-se em 4,52% no ano passado, segundo registro mais elevado desde 2016. A taxa de inflação em 2020 foi superior à prevista de 4% do governo. Contudo, está dentro da tolerância de 1,5 pontos percentuais equacionada. A inflação no ano anterior foi pressionada pelo aumento de 14,9% dos preços de alimentos e bebidas. Segundo o Instituto Brasileiro de Estatísticas, é a maior subida desde 2016, quando se fixou nos 6,29%. O percentual reflete o índice nacional de preços ao consumidor amplo. Em dezembro, o indicador se leu para 1,35%, que é a variação mais intensa desde fevereiro de 2003, quando tinha sido 1,57%. É também a maior variação para o mês de dezembro desde 2002. A alta no fecho de 2020 aponta ainda que o índice no ano ficou acima da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, que era de 4,0%. Ainda assim, permanece dentro da margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para baixo em 2,5%. Recorde-se que, em 2019, a inflação tinha ficado em 4,31%. Um dos maiores impactos para os consumidores em 2020 foi o elevado aumento nos preços de alimentos e bebidas na ordem dos 14%. Segundo o gerente da pesquisa, o crescimento foi causado por fatores como a demanda desses produtos e a alta do dólar e dos preços no mercado internacional. A alta nos preços dos alimentos foi um movimento global durante um ano marcado pela pandemia da Covid-19. O ministro da Economia de Portugal considerou excessiva a decisão do Reino Unido em suspender as ligações aéreas de Portugal, mas acredita que não terá um impacto muito significativo face ao intenso lockdown que vigora naquele país. O Reino Unido anunciou que vai fazer restrições a voos provenientes de um conjunto de países de fora da Europa, entre os quais o Brasil. E anunciou também que, por causa das fortes ligações, é este o fundamento que usou, de Portugal ao Brasil, também os voos de Portugal passam a ser sujeitos a essa restrição. E diz que para outros países haverá obrigações, que os nacionais do Reino Unido e da Irlanda podem continuar a viajar para o Reino Unido a partir desses destinos, sem precisos de ficarem num período de quarentena à chegada de cerca de 10 dias. Eu julgo que as autoridades britânicas não sabem que temos o controlo dos passageiros que venham do Brasil, que não podem chegar a Portugal sem terem feito um teste nas últimas 72 horas antes do embarque, o que são obrigados a realizar testes à chegada. Mas, enfim, esta situação nesta altura é, de facto, bastante extrema. Como sabem, houve restrições também muito grandes e de um momento para o outro às viagens a partir do Reino Unido para um conjunto de países europeus em função do anúncio no final do ano passado da nova estirpe no Reino Unido. E, portanto, eu vou-me abster de fazer comentários relativamente a essa situação. As pessoas não estão a viajar, estão a viajar muito pouco. Em todo o lado, as restrições às deslocações são muito grandes. No Reino Unido, o lockdown é muito intenso, abrange praticamente todas as atividades e, portanto, as pessoas não estão, em qualquer caso, a deslocar-se. Portanto, infelizmente, não penso que essa decisão venha a ter impacto significativo nas movimentações que desde já não se fazem. O Governo de Portugal vai atribuir um apoio social no valor único de 438,81 euros. O apoio será atribuído a todos os trabalhadores independentes com atividade econômica no setor cultural. Na área dos profissionais da cultura, o Governo decidiu também aprovar um apoio a todos os trabalhadores da cultura, um apoio a todos os trabalhadores que tenham um Código de Atividade Económica ou um Código de IRS no setor da cultura. E este é um apoio de 1 IAS, portanto, o valor são 438 euros, que será universal e atribuível a todos os trabalhadores da área da cultura que tenham, como disse, um CAI ou um Código de IRS neste setor. E o Governo aprova esta medida, que é particularmente importante, e aqui termino, precisamente porque temos bem consciência que com o novo confinamento, com uma nova paragem das atividades culturais e dos equipamentos culturais em todo o país, esta paragem tem um impacto particularmente forte nos trabalhadores, nos artistas, nos autores, nos técnicos deste setor. E, portanto, este é um apoio que tem como objetivo atenuar ou mitigar os impactos que esta nova paragem tem neste setor. E que é acumulável com outros apoios. E que é acumulável com outros apoios, que julgo que o Sr. Ministro da Economia irá apresentar na sua apresentação, mas que é acumulável com os apoios quer do lado da Associação Social, quer no que diz respeito à renovação do lay-off, que também foi aprovado e julgo que será objeto também de referência. O Primeiro-Ministro de Portugal reiterou que as medidas de confinamento geral para a contenção da Covid-19 estão projetadas para vigorar um mês. Mas adiantou que o Governo vai reavaliá-las dentro de 15 dias. Sobre os apoios, já disse que amanhã o Ministro da Economia e a Ministra da Cultura explicitarão. Acho que é prematuro, neste momento, estamos a fazer estimativas sobre o impacto económico. Só temos que assumir que será seguramente bastante relevante. Recordo que as medidas em março e abril vigoraram de uma forma estrita durante o mês e meio. E depois foram aliviando progressivamente ao longo do mês de maio. Neste momento, estas medidas são adotadas formalmente para 15 dias. Mas eu acho que seria um estar aqui a querer iludir as pessoas, não dizendo que devemos todos assumir que a perspectiva é que as tenhamos que manter durante um mês. porque, para elas produzirem efeito, é preciso terem esse efeito cumulativo e essa restrição tem um efeito cumulativo. Qual tem sido a tendência que nós verificamos desde o início desta pandemia? A adoção de medida. Entre a adoção de medida e chegarmos ao pico da curva dos novos casos, tem levado entre duas a três semanas, só depois começa a decrescer mais rápido quando as medidas são mais estritas, como neste caso, de uma forma mais lenta quando as medidas foram menos estritas, como foi o que aconteceu a partir de outubro, onde estavam concentradas sobretudo ao fim de semana. Em segundo lugar, entre a diminuição dos novos casos e a diminuição do número de internamentos, costumam ser mais duas semanas, porque só depois de começarmos a descer o número de novos casos é que os números de novos internamentos, duas semanas depois, começam a descer. E só duas semanas depois de termos uma descida dos novos internamentos, nós começamos a ter uma diminuição do número de falecimentos. Portanto, é preciso ter em conta que para estas medidas terem efetivo impacto, nós temos que as adotar entre duas a três semanas. Mas, obviamente, tudo depende da forma como a responsabilidade individual e a solidariedade coletiva conseguirem impor a efetividade destas medidas. E o que tem acontecido, tradicionalmente, é que os portugueses reagem bem, não estou a dizer bem, no sentido de concordarem, porque ninguém pode, obviamente, ficar satisfeito com estas medidas. Mas têm respeitado, em regra, de uma forma muito estrita as medidas que têm vindo a ser adotadas e isso facilita, obviamente, a execução e o controle desta pandemia. Se assim acontecer, daqui a 15 dias, espero podermos ter um cenário melhor, francamente melhor, do que aquele que temos neste momento pela frente. A Ministra da Cultura de Portugal disse que os concursos da Direção-Geral das Artes não irão abrir em 2021, em função da excepcionalidade do ano. Está, no entanto, garantido o apoio aos projetos artísticos. No que diz respeito aos apoios através da DG Artes, decidimos que em 2021, decidimos em função, se quisermos, da excepcionalidade do ano 2021, não é ano para concursos. E, portanto, a decisão do Governo foi de apoiar as entidades artísticas através da DG Artes sem a realização de concursos este ano, durante o ano 2021, adiante, portanto, o ciclo de concursos para 2022. Isto aplica-se, desde logo, às 75 entidades elegíveis, mas não apoiadas, do concurso de apoio sustentado de 2020-2021. Este apoio tem um impacto de 12 milhões de euros para estas 75 entidades. 12 milhões de euros a dois anos. Por outro lado, também, complementarmos o apoio às entidades artísticas que estão apoiadas, mas que não receberam integralmente o valor do apoio pela limitação da dotação orçamental, também no concurso de 2020-2021. E, terceiro elemento, renovar os apoios a todas as entidades, são 186, que são entidades que recebem hoje o apoio sustentado, seja vianal, seja quadrianal. Como alguns se recordarão, estava previsto abrir os concursos para o novo ciclo de apoios sustentados neste primeiro trimestre de 2021. A nossa decisão é colocar esse concurso para o início de 2022, o que significa que todas estas entidades terão mais um ano de apoio, que é, precisamente, 2022. O alto representante da União Europeia para a Política Externa afirmou que a missão da União Europeia em Moçambique vai ocorrer esta terça-feira, estando apenas dependente da autorização final de Maputo. Vai ocorrer na semana que vem, na semana que vem, acho que vai ser no martes, estão já todos os trâmites feitos, só depende de que as autoridades de Moçambique den sua autorização final, mas o ministro Augusto Santos está preparado para ir, a missão está preparada, vai apresentar-me a mim, porque eu não posso ir a todas as partes e aí creo que é bom utilizar aqueles ministros que estão mais relacionados com um problema, como é o caso, sem dúvida, de Portugal com Moçambique, e vamos ver de que maneira podemos ajudar mais ao governo de Moçambique a fazer frente a um problema que não é só de Moçambique. é um problema que vem de Somalia, que afecta a uma região que havia estado bastante aislada e onde podemos ter um fenômeno de extensão do terrorismo islamista que nos acabará afectando. A União Europeia tem desplegados mais de 5 mil efectivos militares por o mundo, não são misiones de combate, são misiones de entrenamento e apoio, podemos equiparles materialmente, podemos entrenarles, mas faz falta que o governo de Moçambique o pida. E, desde logo, podemos aumentar a nossa ajuda humanitária a as poblaciones desplazadas, como estamos fazendo na Etiopía, desgraciadamente, onde temos tenido que intervenir masivamente por a guerra civil que ha estallado na Etiopía. E, depois, temos que, talvez, pensar em misiones de vigilancia costera, porque a piratería nas costas de Somalia, a medida que reforzamos a nossa vigilancia por o norte, se desplaza hacia o sul. Mas isso requer o acordo do governo de Moçambique, e esta é parte fundamental da misão de Augusto. O primeiro ministro de Portugal propôs que a União Europeia iniciar o processo para a existência de um certificado de vacinação homocêneo entre os Estados-membros. António Costa considerou essencial garantir a liberdade de circulação no espaço europeu. O que é essencial é que nós asseguremos uma forma de que a liberdade de circulação dentro da União Europeia seja fluida e que nenhum país tenha a necessidade de voltar a estar a fechar fronteiras para a prevenção da pandemia, visto que a liberdade de circulação é uma das maiores mais-valias da União Europeia. Segundo lugar, para países como a Grécia ou como Portugal, onde a atividade turística é particularmente importante, é fundamental que, quando chegarmos ao próximo verão, que todos se sintam seguros para vir a Portugal, também para ir à Grécia, claro, e que, por outro lado, todos nos sintamos seguros para acolher braços abertos aqueles que nos queiram visitar e aqueles que queiram passar as suas férias, trabalhar ou viver aqui em Portugal. Há várias formas de o fazer, pode ser o atestado de vacinação, pode ser o teste de negativos, temos que harmonizar esse critério. O Primeiro-Ministro Grego, como sabe, esteve em Lisboa na passada da segunda-feira, discutimos em conjunto essa matéria e há pouco, na reunião de trabalho com a Comissão, insisti que o certificado de vacinação devia ser homogéneo e aprovado tão rapidamente quanto possível, visto que, na próxima semana, os países que começaram logo nos primeiros dias a fazer a vacinação terão que começar a fazer a segunda dose da vacina e, portanto, a emitir eles próprios os certificados de vacinação. O Primeiro-Ministro de Portugal afirmou que a recuperação econômica será o primeiro dos três principais objetivos da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Está prevista a operacionalização, até junho, de todos os instrumentos financeiros já concebidos. O lema da nossa presidência é agora tempo de agir para termos uma recuperação justa, verde e digital. E é em três dimensões fundamentais que vamos concentrar a nossa presidência. A primeira é mesmo a recuperação económica. Isso significa que temos, por um lado, de assegurar que todos os instrumentos que foram concebidos na presidência anterior se tornam efetivos e que aquilo que temos designado como a bazuca europeia é mesmo disparado e, portanto, o apoio financeiro aos Estados, às empresas, às famílias para a recuperação económica tem, efetivamente, lugar. Isso significa que cada Parlamento Nacional tem, com urgência, de aprovar o aumento dos recursos próprios da Comissão, que o Parlamento Europeu tem que aprovar o regulamento final e que todos os Estados mesmos têm que apresentar à Comissão os seus planos nacionais de recuperação, serem capazes de os negociar e de os fechar. Esta é a primeira grande missão da presidência portuguesa. Segundo lugar, a dimensão social da Europa. Os motores da recuperação são as transições digital e a transição climática. São grandes desafios, mas também enormes oportunidades. Mas desafios que implicam reforçar a confiança dos cidadãos, das nossas empresas e, em particular, das pequenas e médias empresas, de que a Europa é capaz de liderar a transição climática e a transição digital. Por isso, reforçar o pilar social é uma forma de dar garantia a todos que todos terão uma oportunidade nesta transição e que ninguém será deixado para trás. Reforçar o pilar social significa, desde logo, mais qualificações, signo para que as pessoas tenham oportunidade de participar nesta mudança, significa que mais inovação para que todas as empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas, tenham um papel ativo nestas transições e, finalmente, mais proteção social para garantir que ninguém é deixado para trás. António Costa considerou pouco inteligente a atitude de adquirir por Estado-membro as vacinas, enfraquecendo a posição negocial da Comissão Europeia. Costa sustentou que, se Portugal estivesse sozinho, compraria menos vacinas e mais caras. Todos nós somos mais fortes, se a negociação for feita pela Comissão Europeia em nome de todos, do que cada um por si. Somos mais fortes a obter a quantidade necessária e somos também mais fortes a ter o melhor preço. Se Portugal se pudesse anunciar sozinho, em concorrência com a União Europeia, a compra de vacinas, seguramente teríamos de pagar um preço maior e, pior, não teríamos mais vacinas do que temos através da União Europeia. E vacinas, que sejam vacinas, aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos, porque nós temos que ter vacinas rapidamente. Foi feito um grande esforço também por parte da EMA para agilizar o processo de licenciamento sem sacrificar a segurança da vacina. Porque nós não queremos ter uma vacina qualquer. Nós queremos ter uma vacina que a Agência Europeia de Medicamentos ateste como sendo uma vacina segura e efetiva para o objetivo pretendido. Por isso, andar a comprar em outros mercados as vacinas não aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos ou estar a dividir a capacidade negocial da União Europeia, eu diria que é tudo menos inteligente. E, portanto, como as pessoas são inteligentes, aquilo que os governos têm de explicar e as pessoas compreendem, nas diferentes opiniões públicas, é que o esforço que tem sido feito pela Comissão Europeia é um esforço extraordinário e que, graças a esse esforço, hoje já temos uns milhões de cidadãos europeus que já receberam pelo menos a primeira dose da vacina e que, para a semana, já vão receber a segunda dose dessa vacina. E que, todos os dias, esse processo se está a desenvolver. E isso é algo que é absolutamente extraordinário. O primeiro-ministro de Portugal afirmou que há consenso para só ser retirados de apoio aos Estados-membros europeus quando os respectivos PIB regressarem aos níveis de 2019. Costa admitiu, assim, uma suspensão do Pacto de Estabilidade para além de 2021. E quanto à questão do Pacto de Estabilidade, eu acho que o princípio fundamental é que todos os economistas, há um concesso hoje muito grande, a nível internacional dos economistas, de não diminuir os apoios cedo demais. Ainda esta semana, creio que ontem ou antes de ontem, a Presidente do Banco Central Europeu voltou a repetir que não devem ser retirados os apoios cedo demais. E aquilo que a Comissão da União Europeia tem decidido é que nós devemos voltar ao cumprimento das regras quando atingirmos aquilo que são os níveis do produto que tínhamos em 2019. E, portanto, trabalhemos para o sucesso do programa de vacinação, trabalhemos para rapidamente pôr em marcha o programa de recuperação e resiliência. E quanto mais depressa conseguimos cumprir estas duas missões, mais depressa nós regressaremos àquilo que é fundamental, que é travar a crise económica, travar a destruição de emprego e, pelo contrário, sairmos desta crise mais forte do que aquilo que estávamos, porque estaremos então mais verdes, mais digitais e tínhamos, por isso, uma recuperação justa para todos. Acho que se fizermos disciplinadamente o nosso trabalho, iremos lá chegar, mas para isso temos que gerir a nossa própria ansiedade. Em Portugal, as ruas do centro da Amadora continuam 11 concorridas, apesar das filas só serem visíveis à porta de cafés e bancos. A grande maioria das pessoas passeia, pintando o recolher cívico obrigatório. Já todos temiam e acabou mesmo por acontecer. Portugal entrou hoje, dia 15 de janeiro, em confinamento, numa tentativa de combater a pandemia da Covid-19. Mesmo assim, nas ruas do centro da Amadora, o cenário não está bem igual ao que zerificou nos meses de março ou abril. Há algumas filas à porta de cafés e bancos, mas houve mesmo quem optasse por ir passear ou sentar-se num dos bancos do jardim, apesar do recolhimento cívico obrigatório. Eu vejo as pessoas a passarem muitas para lá e para cá, a gente é que tem que estar sempre a chamar pelas pessoas, muitas não param, mas a gente tem que chamar. Mesmo com as multas que vão a ver e não sei o que, mas as pessoas, é hoje, hoje, pronto, hoje vai correr tudo bem naturalmente, mas depois já não corre, porque as pessoas, pá, a gente vai aí a um lado qualquer, é tudo a molho e fé em Deus, não são, não têm cuidados, pronto, as pessoas não têm cuidados. Há muito menos gente nas ruas a vir aqui? Sim, nada a ver com o confinamento anterior, não é? No momento não se via ninguém nas ruas no anterior confinamento. As regras gerais do novo confinamento passam por ficar em casa, limitar os contactos ao agregado familiar, reduzir as deslocações, há o essencial usar máscara de proteção, manter o distanciamento físico, lavar as mãos e cumprir sobretudo a etiqueta respiratória. Até agora os cafés e pastelarias têm conseguido manter-se abertos, mas tiveram de reinventar-se e proporcionar o takeaway das refeições. Sim, estamos no serviço takeaway, apenas para refeições, cafés e afins, muito pouco, está muito limitado. Sente diferença do... Ah, sim, sim. Sim, porque as pessoas já não podem tomar o pequeno almoço, é um cafezinho, pouco mais do que isso. Não acho que seja um confinamento que vá ter algum tipo de resultado. O único tipo de resultado que eu para mim vejo que vai ter é muita casa como a nossa, a fechar. Sim. É o resultado que eu acho que isso vai... que a nível de baixar os números não estou a ver. Mas eu tenho alguns clientes, alguns comerciantes amigos nossos que, como não são deste ramo, são de ramo que estiveram a fechar, já houve conversas entre nós e já se estão a queixar porque não sabem o quanto fazer, para fazer face às despesas diretas e indiretas. E nós ficamos tristes por isso. Ao contrário do que ocorreu em março e abril de 2020, na primeira vaga da pandemia, desta vez vão manter-se abertos os consultórios médicos e os dentistas, mas terão de encerrar os cabeleireiros e as barbearias, equipamentos culturais, ginásios e termas. Este novo decreto do governo agrava também o regime sancionatório, estabelecendo que as comas são elevadas para o dobro durante o estado de emergência. Em Portugal, os supermercados e hipermercados vão ficar impedidos de vender artigos não alimentares, como roupa, livros e objetos de decoração. Tivemos uma preocupação de disciplinar o setor da distribuição. Nós determinamos o encerramento de um conjunto de atividades comerciais, de lojas de comércio e retalho, e aquilo que também está previsto é que seja possível limitar a venda no super ou hipermercado, nos grandes superfícies de distribuição alimentar, o tipo de produtos que é comercializado nas lojas cujo o encerramento se determina. É uma medida que está neste momento a ser regulamentada e que, em princípio, entrará em vigor a partir do início da próxima semana. São aqueles que são comercializados nos estabelecimentos comerciais cujo encerramento se determinou. Nós, infelizmente, determinámos o encerramento das livrarias. Aquilo que, portanto, sucede é que não será possível vender livros enquanto se mantiverem estas restrições nas superfícies comerciais. Determinámos o encerramento do comércio a pronto a vestir, portanto, não é possível proceder à venda nas grandes superfícies destes produtos. Determinámos o encerramento das lojas de produtos de desporto, assim faremos também. Quer dizer, duas coisas a propósito disto. A primeira é que é possível continuar a funcionar e a vender estes produtos através das modalidades que são permitidas. Venda online, regime de click and collect, venda ao portigo, como se costuma dizer, e isso pode ser feito por todos os operadores económicos que comercializem estes bens. É possível continuar a comprar livros online e é possível continuar a comprar ao portigo, sem acesso das pessoas ao estabelecimento. Em Portugal, cerca de 100 apoiantes do movimento Defender Portugal manifestaram-se sem máscaras ou distanciamento físico em frente ao Parlamento. Os manifestantes contestaram as medidas de contenção da pandemia que consideram estar a prejudicar o país. Esta manifestação é no seguimento da manifestação que ocorreu no dia 13 de dezembro. Foi entregue, foi lido aqui em voz alta e clara e entregue a toda a classe política, nomeadamente com o acontecimento do Sr. Presidente da República, o manifesto Defender Portugal. Um manifesto elaborado por muitas pessoas da sociedade civil, isentas, que com a sua responsabilidade acrescida aceitaram o desafio de fazer um manifesto para entregar o governo como forma de ajudar, colaborar no sentido de algo mudar em Portugal. O primeiro-ministro de Portugal assumiu que o confinamento geral vai ter um custo enorme para a economia. Observou que as verbas europeias ainda vão demorar a chegar, mas Costa defendeu que é agora o melhor sistema de apoios. Nós lutámos, coletivamente, todos, para ter de evitar o que estamos hoje a decidir. Se se recorda, nós começámos a tomar as primeiras medidas no dia 15 de setembro e fomos modelando as medidas em função da evolução da pandemia. Quando disse no Natal que não hesitaria em puxar o travão de mão se fosse necessário, puxámos o travão de mão logo a seguir, na passagem do ano. E todos temos bem consciência que um confinamento geral tem custos económicos enormes. para as empresas, para as famílias, para o Estado, para as autarquias locais, para todo o setor social. Mas há algo que nós também sabemos, é que o custo da vida humana não tem preço. E nós atingimos um ponto onde não é possível hesitar relativamente ao que há a fazer. E por isso, temos mesmo que dar o passo atrás e adotar as medidas de confinamento. Sabemos que temos um Orçamento de Estado para 2021, que fornece um conjunto de ferramentas que ajudam a proteger as famílias, o setor da cultura, as empresas, deste confinamento, melhor do que as medidas que tínhamos disponíveis em março passado. Sabemos que foi muito importante ter havido um acordo geral sobre o Fundo de Recuperação, mas infelizmente também sabemos que ainda está longe o momento em que o Fundo de Recuperação comece a realizar transferências para Portugal. Falta-nos ainda que todos os Estados-membros aprovem a decisão que autoriza a União Europeia a aumentar o seu nível de as suas escritas próprias. Ainda hoje aprovámos a resolução em Conselho de Ministros, enviámos à Assembleia da República pedindo o seu agendamento de urgência e eu, na minha qualidade de presença em exercício, escrevi a todos os chefes de Estado e do Governo apelando para que essa ratificação esteja concluída em todos os Estados-membros no limite até ao final do primeiro trimestre deste ano. Temos ainda em estado avançado, mas ainda por concluir, as negociações do regulamento do Fundo de Recuperação a aprovar no Parlamento Europeu. E como presidência estamos muito empenhados em rapidamente concluir essas negociações. E finalmente é depois necessário que se concluam o mais rapidamente possível as negociações de cada um dos planos nacionais de recuperação com a Comissão Europeia. Agora, não é pelos fundos europeus não estarem disponíveis amanhã que nós não temos que adotar já amanhã as medidas necessárias para travar o crescimento da pandemia, para apoiar os nossos profissionais de saúde e, sobretudo, para salvar vidas. O primeiro-ministro de Portugal alertou que um dos maiores perigos é a anestesia das pessoas relativamente à gravidade da Covid-19. A mensagem é dirigida a quem desvaloriza os riscos da doença ou quem atua como se estivesse vacinado. Das coisas mais dolorosas é a forma como coletivamente se vai ganhando uma anestesia aos números terríveis que vamos tendo diariamente relativamente aos resultados desta pandemia. Se compararmos os números que temos hoje com os números que tínhamos na primeira vaga, a reação que tivemos todos na primeira vaga e a reação que alguns vão tendo agora nesta fase, nós percebemos como essa anestesia é muito perigosa. E é por isso que, ao mesmo tempo que, felizmente, temos a esperança de saber que é mesmo possível dar cabo desta pandemia, que a vacina está mesmo aí, que há pessoas que já estão a ser vacinadas, temos também de ter a consciência que esse vai ser um processo demorado e que, portanto, nada nos consente que nos comecemos a comportar como se já estivéssemos vacinados. E é isso que torna muito perigoso o momento que estamos a viver. E por isso temos de, sem perder a esperança de saber e a confiança que é possível derrotar esta pandemia, não desvalorizar o perigo que esta pandemia continua a representar. Em Portugal, as escolas vão manter-se abertas em pleno funcionamento, como aconteceu até agora. As regras que repomos são essencialmente as mesmas que vigoraram entre março e abril, com uma exceção que se prende com o calendário democrático das eleições presidenciais no próximo dia, 24 de janeiro, e com a necessidade de não voltarmos a sacrificar a atual geração de estudantes e, por isso, iremos manter em pleno funcionamento todos os estabelecimentos educativos, como têm estado a funcionar até agora. Sei que é um tema que divide a comunidade científica, mas que une a comunidade educativa. E depois de ouvir os representantes das famílias, dos diretores de escolas, dos profissionais e, sobretudo, depois de avaliarmos bem as consequências irrecuperáveis para o processo educativo que a interrupção letiva das atividades presenciais tiveram o ano passado, não podemos voltar a repetir este ano a mesma regra e, por isso, com as cautelas que tornaram a escola segura, vamos manter a escola em funcionamento. E esta é, verdadeiramente, a única nova e relevante em exceção. Em Portugal, o teletrabalho vai ser obrigatório durante o novo confinamento geral, sem necessidade de haver acordo entre a empresa e o trabalhador. O valor das coimas vai duplicar em caso de incumprimento. Gostaria de sublinhar que, constatando que não tem havido o cumprimento das regras da obrigatoriedade do teletrabalho sempre que ela é possível, estas medidas serão acompanhadas de duas alterações importantes em matéria de teletrabalho. Primeiro, tal como aconteceu em março e abril, o teletrabalho é imposto, sem necessidade de acordo entre a entidade patronal ou o trabalhador e dispensando o acordo de qualquer deles. O teletrabalho é mesmo obrigatório sempre que ele é possível. E para assegurar o cumprimento desta obrigação, nós consideramos como muito grave a coima decorrente da violação da obrigatoriedade do teletrabalho. E para sinalizar a todos que a responsabilidade individual tem que se combinar com a solidariedade coletiva, todas as coimas que estão previstas por violação de qualquer uma das normas relativas às medidas de contenção da pandemia, desde logo a obrigatoriedade do uso de máscara na via pública, todas as coimas são duplicadas para que haja um sinal claro da determinação que é fundamental fazermos um esforço acrescido para conter a pandemia no momento em que a enfrentamos, no momento mais pregoso. O alto comissário das Nações Unidas para os refugiados apelidou Portugal de verdadeiro campeão na defesa dos refugiados. Filipe Grandi garantiu total apoio por parte das Nações Unidas na defesa do Pacto sobre Migração e Asilo. Numa altura em que existem atualmente cerca de 80 milhões de pessoas refugiadas ou deslocadas em todo o mundo, Portugal é um verdadeiro campeão na defesa dos refugiados. O elogio foi feito esta terça-feira pelo alto comissário das Nações Unidas para os refugiados. No final de um encontro com o ministro da Administração Interna em Lisboa, Filipe Grandi garantiu total apoio por parte da ONU na defesa do Pacto sobre Migração e Asilo. Hoje se trata com 80 milhões de refugiados e deslocados em todo o mundo, pessoas que fugam, como o ministro mencionou, conflito, guerra, violência, discriminação e violações de direitos humanos. Eu estou particularmente feliz de estar em Portugal. Portugal tem sido um verdadeiro campeão dos direitos refugiados, nos fóruns internacionais, nos fóruns europeus, nos tempos difíceis, quando, ao redor do mundo, o problema dos refugiados e migrantes é frequentemente instrumentalizado, manipulado por purposesos políticos. Portugal tem sido parte de um grupo de países que sempre tem abençoado os princípios de solidariedade, de apoio, de direitos de pessoas que estão fugindo da violência e da perseguição. Relativamente aos desafios que Portugal tem pela frente no âmbito da presidência da União Europeia, Filippo Grandi disse partilhar da visão de que o Pacto Europeu sobre Migração e Asilo é um importante instrumento para melhor gerir os fluxos migratórios. O que nós vimos na Grécia, na Itália, agora nós o vemos na Espanha, nas islas Canarias, precisa de melhor gestão. E o pacto oferece algumas soluções muito práticas para os estados que estão lidando com esses problemas, e promove a ideia de que tem que ter inter-European solidaried, em uma forma flexível, para ajudar os países front-line. Europa tem a responsabilidade não só para melhorar a forma que a gente recebe, mas também para ajudar os países que essas pessoas estão antes de verem à Europa. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados elogiou ainda a forma como Portugal tem participado na recolocação de refugiados provenientes do Egito, Turquia ou Síria, e também no acolhimento de crianças não acompanhadas, tendo já recebido 72 crianças. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto